Tudo quebrado. Agora sim! Chegou o puto do Real Madrid! Que festa absurda! Neymar está no bolsinho em militar. Neymar, Neymar! Messi! Messi! Chegamos na Europa! É aqui que vai ser meu próximo clube. Real Madrid, não sei. Só se que nós vamos ver. PSG e Real Madrid pela oitava de final da Liga dos Campeões. Só para eu aprender um pouquinho com os caras daqui, né? Já vou sair como preparado. Comece aqui a aventura pela Europa. É Madrid, é Espanha, é a Europa toda. Vambora, cartolo com o jogador europeu. É mais que verdade, vamos! Metrô de Madrid partiu. Estação Santiago Buenaví. O metrô aqui é sensacional. PSG ou Real Madrid? Olá Madrid! Chupa a Madrid de fora. Aqui estamos em Espanha. Aqui é o Real para sempre. O jogo vai pegar fogo hoje! Chegou o metrô. Chegou o metrô. Agora já vamos chegar na linha do estádio. Santiago Bernabéu. Aí está sol. Ale! 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 A Madrid PSG no Bernabéu. Saída do metrô, já é aqui. Ali é lá de hoje! Ali é lá de hoje! Vocês acham que só no Brasil vende camisa pirata na porta do estádio, né, filho? A música da Champions. Quanto é a camiseta? 10 euros. Falta 4 horas para começar o jogo. Já está loucura. Corre clube do mundo. Do mundo? Do mundo. Os caras que ficam aqui, ó. Com os coletinhos, se preparando para entrar para o jogo. Eu tenho perdido a final. Que duro que eu tenho a fazer nos anos. Cadê o lanche de pernil? Não tem. Aqui é só amendoim, salgadinho. Essa comida é de estádio dos caras aqui. Ale Paris. Ale Paris SG. Tudo bem? Tudo bem? Do you like Neymar? Hum... Neymar, não. Não. Vinicius ou Neymar? Vinicius pode ser o melhor do mundo. Puta Messi, que te fome? Puta Messi, puta Messi. É os brasileiros, moleque. Sem graça, todas as mais graças. Brasileiro não é só o jeito. É normal que a gente não está querendo meter a fioca. Olha a Messi. Roberto Carlos. Ronaldo. Ronaldo. Kaká. Kaká. Vinicius. Vinicius. Rodrigo. Rodrigo. Todo bueno. Um abraço. Todo bueno. Olha lá, Madrid. Sábado Rio. Carioca vai levar a volta aqui. Carioca tomar a volta em Madrid é foda. Olha o tanto de gente que tem esperando o busão do Real Madrid. É tudo otário, velho. Vovós em Madrid. Rodrigo está sem moral. É, ser goloso. Rodrigo. Deus queira. Os malucos comemorando o quanto conseguiu subir no bagulho é demais. A polícia bolou. Vai tirar os moleque. Fora do Bernabéu como está. Estádio está em reforma. Os caras vão gastar um bilhão de euros. E na moral, está feinha assim. Tô lá. Tô la sede de peso. Jete aqui, tá? Tô. Tô la sede de peso. do Real Madrid. O povo fica louco. O Busão desce devagarinho. Tem toda uma galera ali atrás, pra todo mundo saudando o jogador, dando força. Primeiro jogo foi PSG 1 a 0. Cantam-se em secundão por isso. Os moleque meteram a máscara do Mbappé. Mbappé no Madrid, Mbappé no Madrid já, gratis. Lolo, lolo. Oh, gracias Ánimo. Agora sim, chegou o Busão do Madrid. Que da hora! Si se pode, si se pode! Si se pode, si se pode! Si se pode, si se pode! Si se pode, si se pode, si se pode! Busão passando ali, e a loucura aqui total. Oooooooo! Que festa absurda! Liberaram agora para ir do estádio! Em Madrid, você gosta muito de Vinicius? É claro, é uma máquina. É uma máquina? É porque não me viste jogando ainda. Vamos lá, a TV Spéu! Por mim, mas por aqui! Não entendi nada! É um povo feliz, só isso! O único que está neste momento! Os Reis da Europa vão por culo do PSG! O Madrid em casa é imbatível! O Madrid em casa é imbatível! Vocês falam que é só no Brasil que tem vandalismo e essas coisas! Olha como ficou a rua enquanto a torcida entrou para ver o jogo no estádio! Tudo quebrado! É muita tensão! Tem muita polícia com cavalo aqui! O torcedor do PSG fica todo ali esperando! Já aprendi! Vamos entrar para o Real Madrid PSG! Eu nunca vi um jogo de Champions League na minha vida! Vai ser o meu primeiro jogo de Champions! É o PSG real! Eu não sei nem o que falar! Tipo, é muito louco! Uma sensação muito louca do coração assim! Tem emoção, muito tudo! Quero entrar logo no Bernabéu! Olha que caralho! Entrou no Bernabéu! Nem revista tem! Olha isso! Caralho! 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 Está anunciando agora a escalação do Rabadinho! Caralho! Brinde! Vini Jura! Caralho! É o Brinde Jura! É o malvadeza na Europa! Vomitório. Sei lá que porra é essa? Olha a vaia pro Neymar. Que isso? O time traz de campo. Olha o hino da Champions. Maluco. Meu Deus do céu. Estrela aberta, eu te amo. Muito obrigado. Meti minha apostinha, botei 5 mil reais que o PSG ganha com o gol do Neymar. Vem comigo. Olha a tirada da bala ali da Champions. Começou o Real e o PSG. De pertinho aqui, ó. Neymar, toma. Eita. Deixa eu subir o PSG ali, ó. Olha o que tá muito. Olha o câmera, ó. As imagens você vê na TV, sai tudo aqui, ó. Direitinho. Todo mundo só vê o jogo sentado aqui, ó. Ninguém levanta. Mas se o Mbappé faz gol, ó, né? Espero que não. Gol do PSG. Gol do PSG, Mbappé, 1 a 0. O único lugar que o canto é aqui, ó. A organizada do Real. Na rede da torcida, o bagulho é mais xingando. O torcido do PSG é assim. Os caras gritam muito alto, pô. O PSG é torcedor dos caras, é pica. Final de primeiro tempo, PSG. 1 a 0. As pessoas tudo saindo aqui no intervalo. Você sai e volta. Nunca eu visto na minha vida. E no intervalo, os malucos que estão aqui, ó. Limpando a grama. Vamos para a remontada. Vamos. Muito difícil, muito difícil. Aí, ver o jogo daqui deve ser muito louco. Moleque, é muito pertinho do campo. Por isso que está reformando, ó. Mas daqui que está maluco. Olha isso daqui. Gente do céu. Começou o segundo tempo, moleque. Cadinha. O banheiro do Bernabéu. Muito simples. Gente, pode falar tipo porra, futebol europeu e tal. As coisas são simples pra caramba aqui também, né? Tipo, caralho, de outro mundo. É da hora, é diferente, mas também não é. O Brasil é pica, pô. Real. Olha aí. Vai, Nicarai. Toma. Neymar está no bolsinho de Militao. Assim se diz, caralho. Digo a Benzema, marcalo, porque. Puso o nome de meu filho a Benzema. Quem torcia pro Pablo, ver o Benzema é muito fácil. Agora sim, o estádio. Tá sensacional. Sensacional. Que festa doida. Que da hora. Pula a Benzema. Pula a Benzema. Pra vender aqui, ó. Água. Um euro a água. O resto, nada. Tá tudo fechado aqui, ó. Sanduíche, tudo fechado. Pênalti pro Real Madrid. Oh, meu Deus. Não pode perder, não. Falta da entrada da área. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que loucura. Meu Deus a 1. Meu Deus a 1. Karim, Karim. 4 minutos. Messi, meu irmão, amor. Messi? 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 Vamos seguir procurando aqui pela Orapa. O Emmanuel. Por favor. O Emmanuel. O Emmanuel passou do PSG. Loucura aqui fora. Onde está Neymar? Onde está Neymar? Vamos, vamos. Que experiência sensacional. Vamos ver o jogo da Champions League. Bagulho absurdo. Bagulho absurdo. Muito louco. Vai ser aqui ó, uma festa danada absurda, foi sensacional, foi o único. Viva Benzema, Benzema é o melhor, hein? Foi do caralho, hein? Estrela Bet, tamo junto demais, muito obrigado por isso. E a experiência na Europa não acaba só hoje, não. Alô, Ronaldo? O número da sua camisa, o nome, agora só depende de você. A parte que cabe a gente já foi feita, agora dá contigo a bola do jogo. Vou dar a vida, vou honrar muito a camisa do balado ali.